Oi, meu nome é Fábio Peixoto, eu sou Procurador do Estado e sou hoje doutor pela Unifor. Eu olhava as teses antes de entrar no... de começar o doutorado e eu imaginava que era uma coisa inatingível. E a gente, dia a dia, pouquinho a pouquinho, estudando, trabalhando, conversando, a gente vai chegando lá. Então, não se assustem com o tamanho do desafio. Eu garanto que é gratificante, eu garanto que vale a pena. Estar no mestrado, estar no doutorado me trouxe um ganho muito grande na minha vida profissional. Hoje eu consigo refletir melhor sobre o direito, consigo refletir melhor sobre o meu meio de trabalho. E o principal que eu vejo é a gente não seguir o fluxo, né? A gente conseguir ter uma postura mais crítica e conseguir interferir de uma maneira melhor para mudar o que a gente entende que está errado. A gente indica para todo mundo que queira obter um maior grau de conhecimento no direito, que procure a pós-graduação em direitos da Unifor, né? A gente tem um curso com qualidade reconhecida no Brasil, né? A gente tem um curso com elevada nota da CAPES. A gente tem um campus extremamente agradável, né? Um dos campos mais bonitos do Brasil, se não o mais bonito do Brasil, né? A gente tem um corpo docente extremamente dedicado, né? Disponível. Sempre que eu precisei, eu tive professores à disposição para conversarem, para indicarem caminhos, né? Então, eu tive uma experiência maravilhosa, tanto no meu estado como no doutorado. E hoje é um prazer muito grande retornar aqui, relembrar um pouco do período que passou, que é um período de muito trabalho, mas também de muita satisfação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho